Pessoal, por favor, não riam. É proibido rir hoje aqui, tá? A partir desse momento, vamos lá. A gente vai conhecer novamente o pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, viu, pela presença. Você é muito simpática, viu? Obrigada, você. Você riu? Foi o primeiro aí. Ela foi simpática comigo, cacete, velho. Você foi o primeiro aí. Meteu uma multa brava, velho. Ela tá boa, é. Vai, vai aí, é. Vai, multa aí, vai. Vai. Ó, 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 guardiã, não pode rir essa porra aqui. É, multa aí, ó. Residente, você dá multa de novo. Obrigado, viu, pela presença. Você é muito simpática mesmo. Ele ri ainda lá. Ainda ri, ó. Olha lá. Ela viu. Olha lá, ó. É, abriu um sorrisinho. Olha aqui, ó, o pessoal do fundo aí. Isso, vai. Vai, guardiã. Aí. Vem, ó, guardiã, vem cá. Vem cá. Vou conversar aqui. Enquanto vocês vem pegar. Tudo bem? Peraí. Nossa, deu um olhar. Agora morri. Tudo bem? Oi. Velho, tá aqui. Tá falta de respeito nessa merda aqui, vai. Olha lá, vai. Tá ajudando, velho. Então, vai ficar legal. Alguém entende alienígena aqui, ó? Uh, vem cá. Sério, você entende? Eu entendo. Você entende também? Vai lá. Não? Então, vem cá, vem cá. Ah, vai lá. Pede pra... Não, pede, pede, pede... Não, vai lá, vai lá. Pode ficar aí mesmo, pode, vai. Pede pra ela levantar. É o alienígena. Tem que falar na língua dela. Olha aí. Pede pra ela vir aqui. Pede pra ela vir aqui. Olha aí. Não, ó. Peraí. É, pede, por favor. Pede, por favor. Vem cá. O que ele falou? Pede pra ela ficar do lado aqui, ó. Porque senão não vou conseguir colocar o microfone. Ela não tá gostando de você. Tá gostando de mim? Tá, mas pede pra ela ficar do lado só pra eu colocar o microfone. Agora eu vou ir ver. Caralho, tá puta, velho. Eu não vi nada. Pergunta pra ela agora, quantas naves ela veio? Quantas? Ela falou que veio em 10 naves. 10 naves? Caraca, velho. 10 naves? Ô, guardiã. Vó, vó, vó. Pergunta onde ela estacionou as naves. Aonde? Aonde? Sobe, sobe, sobe. Aonde? Lá fora? Ela estacionou aqui mesmo. Aqui mesmo? Aqui. Estamos todos ferrados. Fala assim, Kiki. Ela veio com umas 10 naves. Fala que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ela não invadir. Vai acabar, né? Ela falou que tem muita mulher grávida e não vai incomodar. Ah, não vai incomodar. Tá bom, beleza. Então, pede pra ela sentar só. Cara, ele manda muito bem. Puta, legal. Você estudou muito tempo? Três anos. Três anos? Vem cá, então. Vem cá, me ajudar. Fala super bem. Parabéns, viu? Puta, que legal. Pede pra ela encostar só na cadeira. Isso. Dialeta eu nunca tinha visto, não. É, não. É demais aqui. Olha que já vi muitos aqui, hein? Pera aí. Não, e a gente já pensou assim. Ó, se eu falar pra ela assim, ó, durma, ela não entende, ó. Ela não entende, ó. Durma, ela não entende. Você tem que falar na língua dela, durma, pra gente salvar a terra de uma vez por todas. Tá bom? Uaié. Ah, foi quase... Uma salva de palmas pro nosso doutor aqui, ó. Obrigado. Vocês já sabem. Uaié. Ah, uéé, uéé, uéé. Abacus Terrá. Ué, uéé. É que a gente fez, na verdade, esse show, quantas vezes, Sany? Aqui nesse teatro? Aqui não, mais que 33 vezes. Ah, 33. Ó a puta merda que fodeu aqui. Uéé. 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 Mais que 33. Uéé. 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 Uééé. 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 Uéééé. Uéééé. Uééééé. Você veio com quem aqui? A Fernanda. Ah, ela ganhou. Você viu como quem fica rico chora, meu? Parabéns. Com quem ela veio? Com quem você veio? Gabriel, meu namorado. Agora vai casar, a Gabi. A Fernanda e a Marcela. Você vai dividir com eles? Ah, tutu, tutu. Que lindo isso, né? É 33. Você está feliz também? Ah, a caixa abre amanhã. É, a caixa abre amanhã, vocês vão lá buscar, tá? A caixa abre amanhã, vocês pegam, tá? Mas saiba que é 75, acaso. Mas como faz? Eu não sei. Eu não queria isso. Tá rica, né? Ela tá muito emocionada. É bom isso? Não é gostoso? É a sensação boa, né? Imagina, nos próximos anos não vai mais trabalhar. É. Só viagem. Eu aposentei. Senta aí, você vai dividir. Mas você foi legal com o pessoal. Você vai dividir com eles? Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Vai patrocinar o show magicamente? Eu dou uma parte pra vocês. Tá bom, obrigado. Obrigado. 5 milhões. Tá bom, pra gente tá bom. 5 milhões tá. É, dá pra dar uma engada. É, dá, 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 dá. É, dá, 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 dá. Parabéns. Obrigado. Parabéns. É o 33. Ah, meu Deus. Que sensação boa, né? Que sensação boa, né? Ó, faz só um favor pra mim aqui, ó. Pede ali ó, pro alienígena abrir os olhos, que agora ele entende tudo em português. É. Mas tá calmo, né? Você tá me entendendo agora? Tô. Tá, legal. Obrigado. Ele é o melhor tradutor que a gente já pegou, velho. É britânico que você aprendeu. Muito bom. Ó. Vamos lá, então. Entra, tipo. Ela é alienígena, tá, puta. Me niscou, né? Me niscou, né? Me niscou. Ele é comigo, né? É que você era alienígena, né? É que você... Vamos lá, ó. Pés pra frente, descruza. Encosta. Encosta. Inspira. Olha pra mim aqui, ó. Fecha os olhos e durma. Tchau. Tchau. Tchau.